Salve rapaziada, voltamos aí com um detonado de Dementor, certo? Bom, vamos junto aí. A chapa tá esquentando aí, a gente tá meio que enrolado, tá ligado? Eu vou tá tenso. Tá tenso. Caraca, isso aqui me lembra Silent Hill, mano, na moral. Ih, o cachorro já tá nervoso, já, mano. É aqui mesmo. Camomila, porra. Deve pra acalmar, né? Pô, eu vou fechar esse bagulho aqui, cara. Vou fechar aqui pra essa mulher. É, que ela, tipo, ela tá com a porta fechada, ela volta, né? Deixa eu lembrar aqui esse bagulho. Eu opto... Sala de tortura isso aqui. Ah, tem espada e o caramba. O cachorro subiu na escada, bugadão, viu? Deborou, não? Tira esse bagulho aqui. É, a sala de tortura. Vou tirar esse negócio aqui. Dá pra se esconder ali. Se a mulher não encheu o saco. Um cadáver. Correr. Coger, coger. Coger seria colher, né? Pegar. Take. Tá, em espanhol, é um pouco diferente. A mulher vai segurar o braço dela, viu? Lógico, a gente já jogou esse jogo que a gente conhece, né? É? É. Pô, tu viu o ZRS de jogo aí há anos atrás, cara? Vai falar que nunca viu. Pô, lá mora. Imagina um jogo desse refeito hoje em dia. Com a qualidade de hoje em dia. Hã? Hã? Caralho. Que desgraçento. Help! Ajuda aqui, Rewin. Ajuda, tá mais, tá mais. Boa, moleque. Porra. Desgraçado. Desgraçado. Pera da puta! Meu colorão. Desgraçado. Boa, moleque. Eu vou ficar segurando. Vai, Rewin. Senta. Senta. Fala, Rewin. Qual o nome dos quatro alimento? Fogo, água e terra. Fogo, água e terra. Por isso, levanta a blusa geral. Qual o nome dos quatro alimentos? Fogo, água e terra. Não estou lembrando desse bagulho aqui, mano. Vai ter que pegar um contra... Será que vai ter que fazer? Vai ter que derrubar a mulher ali, obrigado. Olha que tinha uma sequência... Há um machadão aqui, mano. Cara, era... Mas assim, todos estão acesos, né? Acho que tem que só deixar aceso o fogo, tá vendo? Não, não. Não, não. Vamos aí. Uhum. Boa assim, é. Leon, ajuda. O que é foda, cara? O que é foda? Se a mulher descobrir que tu tá ali, ela puxa a alavanca e te fode. Entendeu? Que boa, né? Se a mulher descobrir. É. Nossa, ela desculpa. Não. Pior que foda. Tô ouvindo que ela tá vindo aí. Você tá ligado, né? Entra. Ela tá aí, a sigla da mãe. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Senta aí. Senta aí. Não, Yuri, viado. Senta. Senta. Vem, Yuri. Eu vou deixar ele aqui, ó. Apagou um. Vem, Yuri. Senta. Vem, Yuri. Senta. Vem, Yuri. Senta. Vem, Yuri. Senta. Senta. Desculpa. Ele é meio... Huyi. Vem. Senta. Vem, Yuri. Senta. Calma aí. Vem. Vem cá. Senta. Vem. Stopp! Ah... O que é bom? Não, não, esse não. Caramba, ele era para ter andado reto. É difícil posicionar a boneca, tá ligado? Lá, Huynh. Lá, Huynh. Vai lá, filhão. Para aí. Ficou uma. Esse é 102. Dois. Perdi. Vai lá. 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 Ciro laranja. Agora anda para o azul. Agora chama ele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Manda ele. Vai lá. Agora volta para o laranja. Vai lá. Ele está latindo. Ele está latindo, cara. A mulher deve estar aí. Ele tem que estar no verde. Manda ele ficar no verde. Manda ele ficar no verde. Não. Não. Não sabe. Manda ele ficar no verde. Manda ele ficar no verde. Manda ele ficar no verde. De novo. Hewie. Vem. Vem, Hewie. Ele não obedece assim. Vem. Vem, filho. Vem. Ele está cansado. Não, eu acho que ele está nervoso, mano. Vem, Hewie. Vem, Hewie. Vem, Hewie. Vem. Eu vou falar apenas contra o laranja agora. Vem, Hewie. Vem! Agora, pisa no azul, manda ele estar no azul e vai com ele. Aí. Sit. Sit. Então, manda ele estar no azul e pisa no TV, tá? Come on. Oi. Come on. Sit, sit. Ah, entendi. O laranja representa o que? Fogo, né? Fogo, então bota água. Água? Água. Teoricamente não, então não é fogo não. Hum, já entendi. Não neutraliza, não. Não. Olha o truque, tem que parar aqui. Vamos. Vem cá. Vem cá, Hillary. Vem cá, Hillary. Vem cá, Hillary. Vem cá, Hillary. Vem cá, caramba. Deixa eu falar com ele aqui. Vamos. Puta que pariu. Ai, minha rola. Vamos lá. Olha o seguinte. Ó. Vamos mandar ele para o vermelho. Ih, calma aí. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Senta. Vai lá, tem que passar pelos dois. Vem, Huey. Vem, Huey. Vem, Huey. Vai, 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 continua indo. Já sei linda. Vai no vermelho. Viva, manda ele ficar no vermelho. Senta. Agora vai na azul, tudo. Isso, vai na azul. Agora vai na... Vai no... Vai no... Não, 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 não. Vai no vermelho. Vai na terra agora aqui. Agora manda ele na... Como é? Oh, cachorro, para. Ih! É isso mesmo. Não, mas... Não entendi já agora. Como é? Calma aí, água. Água. Não, vai... É isso mesmo. Não, não vai dar uns alimentos, cara. Não, não vai dar uns alimentos. Não, não vai dar uns alimentos. Não, não vai dar uns alimentos. Vai aqui de novo. Manda ele ficar preparado aí. Vai, Huey. Vai, Huey. Vai, Huey. Agora vai com água agora. Vai com água. Eu queria que ele fosse nos dois ali, mano. Vai, Huey. Não, não vai dar uns alimentos. Não, não vai dar uns alimentos. Não vai dar uns alimentos. Os cachorro... Vai lá na terra. Vai lá lá. Vai no vermelho de novo. Vermelho. Pô, apagou o... O ovo, né? Cadê o cachorro? Deixa ele resolver. A pele está dando sozinho. Manda ele parar aí. Manda ele parar. Vai, Huey. Huey. Vem. Vem. Manda ele sentar. Agora vai na água. Vai, Huey. Vai, Huey. Vai, Huey. Vai, Huey. Vai, Huey. Sit. Vem. 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 Você... Vem. 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 Porra, mas ele vem por aqui, tá ligado? Ele vai pelo fora quando eu quero que ele passe pelo meio. Vem. Manda ele sentar. Senta. Agora, vai na água. Tá. Agora tu vai para a terra. Vai para a terra agora. O laranja ali. O laranja. Agora chama ele. Vem. 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 Eu quero que ele passe lá, acho que eu tenho que ficar no primeiro. É isso mesmo, tem esse grau vermelho aqui. Vai, Huey! Sit! Porra, nega! Valeu! Tirei onda! Tirei onda, sabia que ele achou que resolveu o caralho? Tirei lá uma onda! Nossa, seguiu, foi foda, só para resolver esse enigma aí, mano! Porra! Maluco! Bem feito, né? Ah, eu te entendeu o que é? Entendi. Primeiro, segundo, mandei ele lá para o cultivo, mandei ele volver segundo. Agora a mulher vai te furar. Vai! Com certeza vai. Ela vai te furar. Eu vou pegar a chave que está com ele. Tem aquela chave no pescoço dele lá. Entendeu? Tô tentando, pô! A boneca não está interagindo com o negócio. Pô, tu quer pegar a descosta também? O que? Vênus, né? Foi Vênus? Vênus. Ah, com o símbolo de Vênus. Gravado. Vênus. Bom. O sol está bugado em cima desse caminho, mano. Não, naquela hora ele estava bugado. Mas a gente vê quem vai aparecer aqui. Pô, não precisa nem falar quem, né? Lênis. E eu. Tu tinha feijado a porta? Tinha. Mas ela vai aparecer aqui, cara. Já está até aqui já. o chá ela chora mais não é daqui não tá em pânico pode tá em pânico não pode é que se eu estou pensando que é malandra filha da pânico Yuri Caralho, derrei a porra do tiro. Desgraçado, eu tenho que entender que eu sou pica, porra. Fude com ela, Hewlin. Na areia. A puta me acertou, mano. Pega, Hewlin. Pega, Hewlin. Droga. Droga, a moleca está em pânico, mano. Hewlin. Boa, moleque. Bora. Vem, querido. Vamos embora. Bora, moleque. É o cara, é o aço. Bora. Porra, saímos vitoriosos dessa porra, meu irmão. Não é tão baratinho, não. Fecha a porta. Quer pra não identificar que você entrou nessa porta aí, entendeu? Não, não fecha a porta não, mano. Se meter a cara aqui, eu vou meter quebrar de novo. Vai te quebrar. Nem só o jogo vai. Tá lá. Desconde aí, cara. Tá em pânico, mano. Se quiser, ela vai querer entrar aqui. Calma aí. Tava em pânico. Que foda, mano. Lá, entra aí. Ela ia fechando por aqui. Nossa, esse enigma quebrou três episódios só pra resolver esse enigma, mano. Foi fogo. Mas tamo junto aí, beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Vou ali já volto a tomar água, né, cara? Um calmante, alguma coisa. Valeu? Fui. E aí Obrigado.